Essa luta e faz dançar o inimigo Jeová, eu te falo de vitória Jeová, eu te falo de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando mais a mensagem faz o pé de entregar Mas a nuvem crescer, faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve ser terreiro ou trião Pega o homem segredo e derrama a unção O seu peço é capaz de parar o trovão Deixe a Deus, os teus, os teus, os teus Ele faz o que ele quer O seu peço é capaz de parar o inimigo Ganha luta sem lutar Vence a luta e faz dançar o inimigo Jeová, Deus de vida e vitória Jeová, Deus de paz e Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história E hoje aqui E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando mais a mensagem faz o pé de entregar Mas a nuvem crescer, faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve ser terreiro ou trião Pega o homem segredo e derrama a unção O seu peço é capaz de parar o trovão Este é o Deus dos Teus Meu irmão Pode! Este é o Deus dos Teus Este é o Deus dos Teus Oh, 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 oh